Não sei, que surpresa. Entra, entra. Melhor ninguém te ver. Qual a ciência? Sim. Dá vontade. Tu passaste a noite de ontem no bordel? Por que você está me perguntando isso? Responda. Tu foste a Varsóvia, sim ou não? Olha só, me escuta, por favor. Tu foste? Sim, sim, mas... Não, espera, por favor. Deixa eu explicar por que eu fui. Não, eu posso imaginar por que foi. Eu já te falei do meu amigo que está apaixonado por uma moça que está lá dentro, presa. Ele tentou salvar ela, tirar de lá, mas acabou não dando certo. Descobrimos que machucaram ela, mas não sabíamos mais nada. Ele estava desesperado procurando ela lá. Tu está de inventar isso. Eu odeio homens que vão em seus lugares e usam mulheres como coisas. Eu também odeio. Você sabe o que fizeram da minha irmã. Não sei como pode pensar assim de mim. Tenho razão, perdão. Eu jamais iria a um bordel. Verdade. Se pudesse, eu fecharia todos. Mas de todo modo, não posso negar que achei engraçado te ver assim com ciúmes. Não é ciúme. Então quer dizer que você fica assim tão brava e... Não vou dizer que é mau humor com todos os homens que vão a bordéis? Eu não me envolvo com gente assim. Só meu irmão. Mas enfim, ninguém escolhe a família que tem. Mas escolhemos a quem amar. Sempre procurando um enganche, né? Não. Não, imagina. Eu só falo essas coisas quando você está comigo.